Fica boa, vamos mostrar os detalhes, galera. Cilindro de 15 metros cúbicos, olha aí, coube certinho, né? Bem feito no porta-mala, né? Toda essa fixação na longarina do veículo. Talvez você fale assim, Danilo, mas não dá pra colocar em atrás porque o estepe é fora? Dá, galera? Claro que dá. Porém, o cliente não queria mexer no escape original, aí muda o som do escapamento, não utiliza muito o porta-mala, então é mais fácil você fazer aqui, fica escondidinho, né? Se der vazamento, vai pra baixo do carro, válvula top que nós usamos, ó, tá vendo? Uma dessa entra ar e a tubulação e a outra sai, né? Eventualmente, se tiver aí um vazamento, que embaixo tem uma espécie de uma flange que vai fazer com que o ar circule pra baixo do veículo, né? Então, você pode ficar tranquilo, né? Olha só, o cilindrão ficou bem acomodado, suporte bacana. Amanhã ou depois você pode tirar e fica mais tranquilo do que você fazer embaixo, ficando exposto. Não tem nada que colocar embaixo desse carro, até porque ele permite. Mas você vai mexer no escapamento. O carro vai ficar um pouquinho mais baixo, talvez você tenha que mexer na mola, nesse caso não. E também você fica mais vulnerável ao cilindro embaixo, às vezes pegando em pedra, sujando a válvula, né? Qualquer convertedor sabe o trabalho que dá pra tirar dois cilindros por baixo pra fazer reteste, do que você tirar um só em cima. Ah, mas um detalhe, um só é um reteste. Dois embaixo, dois reteste. Então, tem tudo isso, galera. Vocês pensam que não tem uma contabilidade pra ser feita? Engano seu! Tem muita coisa aí que a gente tem que falar, viu? Essa modelo mais antiga, galera, o que que acontece? Ela tem esse câmbio aqui de quatro marchas, né? E é um carro que bebe demais. Botar gasolina aqui, você não aguenta. Então, o gás vai te dar aí uma certa economia pra você não desfazer do carro, porque o carro é um carro bem conservado, a dona do carro gosta muito. Você vê que é um carro que tá aí com a manutenção em dia. Então, é um carro que realmente vale a pena você ter, mas ter no gás. Um outro detalhe, galera, que eu queria mostrar pra vocês que gostam de qualidade, gostam de um serviço bem feito, é a adaptação da comutadora que nós fizemos aqui com esse acabamento em volta da comutadora. Repare bem como que ficou, ó, dentro de um padrão original, ó. Dois aqui, dois aqui. Então, ficou muito legal essa comutadora. Eu queria que se você curtiu mesmo, deixa seu comentário. Fala, ó, Danilo, curti essa comutadora, tá? Vai ser muito legal se eu ver o teu comentário aí. E aquele like nervoso que você não deixou, né? Ó, tá vendo aí o joinha? Dá um clique nele aí na tela, né? Abaixo da tela aí que você vai ajudar o canal também, né? Muito bacana. Eu gosto muito, galera, quando a gente faz um trabalho de qualidade pra um cliente ficar satisfeito. Isso, pra nós, é muito importante. Porque, se não, galera, tudo que a gente faz não tem graça. Se a pessoa ser trabalhar por trabalhar ou trabalhar pra ganhar dinheiro apenas, é um negócio sem graça. Então, a gente procura fazer as coisas bem feitas. Por quê? O cliente saiu lá de São Paulo. Viajou pra Fortaleza e deixou o carro aqui, ó. Olha só, né? Esse carro ali, ó. Nós entregamos um Corolinha e veio aquele carro de São Paulo. Olha só como é que é a responsabilidade nossa. Aqui, ó, nessa Hilux, também é um cliente de São Paulo. Tá lá, aguardando sentadinho lá, ó. Ó lá, ó. É, galera, tá acompanhando o serviço. É assim que é o nosso trabalho. A gente procura sempre fazer o melhor, o melhor do GNV. Então, respondendo a pergunta, Danilo, EcoSport 2.0 fica boa no gás? Fica, claro que fica. Automática ainda? Fica top. Kit BRC, instalação top no gás, você não tem erro, meu amigo. Ah, mas e se não tem top no gás na minha região? Bom, eu posso tentar te ajudar, indicando alguém, talvez, na sua região ou próximo dela. Se você não puder, vir em Londrina. Se você puder vir em Londrina, vai ser uma satisfação. Se você não puder, eu vou tentar achar alguém que trabalhe com BRC aí perto de você, pra fazer um trabalho bacana, tá? Mas vindo a Londrina, você sabe que você vai ter que aguardar três dias, porque o nosso trabalho é diferenciado. É um trabalho mais requintado, mais artesanal. A gente fabrica o suporte. No próximo vídeo, eu vou mostrar ali, na frente, os suportes fabricados pra vocês. Pra vocês entenderem aqueles detalhezinhos a mais, que às vezes o convertidor não tem tempo de fazer, ou não é muito a logística dele, mas a gente faz. É porque o nosso trabalho tem esse cunho diferenciado, entendeu? Mas, dica boa? Dica top. Eu posso garantir isso pra vocês, porque é um trabalho customizado, dedicado ao carro, e por isso que a gente, que ama o que faz, procura fazer bem sempre. Beleza, galera? Se você curtiu, pipoca seu like. Se você estiver vendo esse vídeo, provavelmente eu vou estar lá no Nordeste, em Recife, onde a gente vai tentar achar uns parceiros lá também, ver onde que tem BRC pra mostrar pra você. Beleza? Obrigado pelo carinho, que Deus abençoe vocês. Um ótimo final de semana. Tchau, tchau.